Boa noite e hoje o rango é vegetariano. Então é risoto funghi, eu coloquei aqui com o tempero alho e sal caseiro e agora eu vou colocar uma colherzinha de manteiga e vou dar uma mexidinha, até dar uma torradinha. Depois eu cubro com água e deixo cozinhar. Além disso a gente vai fazer batata assada, só enrolar no alumínio e colocar ali na brasinha, daqui a pouquinho a gente mostra. Ah, esse arroz já vem pronto, mas se alguém quiser fazer é só colocar cogumelos desidratados, pode pôr lentilha, pode pôr outros grãos. Já galera, vamos acrescentar milho no risoto. Para dar uma sustância. E agora eu já vou colocar a água para cozinhar o arroz. Prontinho, secou, está pronto. A água está quase seca, a gente vai acrescentar o queijo e o tomate picadinho. Lembrando que esse queijo a gente comprou aqui, já que a gente está... Secou, a água está pronta. Bem galera, essa batata a gente simplesmente enrolou no papel alumínio e jogou na brasa enquanto a gente fazia a comida. Se você quer ver direitinho como é que faz, a gente fez um outro vídeo, vai deixar linkado aqui para vocês. Só para mostrar que a casquinha, quem não gosta da casquinha muito queimada, é só ir partindo por dentro e a casquinha vai ficando. Tá pronto o rango, vambora. É uma batatinha palha para completar. É isso aí galera, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e até o próximo Viajandu.